Jesus me guia como amor Na fé, na paz e no seu tempo Meu cheiro desejo consagrar A Jesus que veio para me salvar Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecer Terei em mim seu santo amor Que ao fim reinar com Ele porém Só a Jesus me apegarei Irmão nenhum eu recearei Confio sempre em seu poder Nada poderá jamais me abater Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar com Ele porém Ao fim do meu peregrino Irem com Cristo Jesus reinar Serei de todos É muito feliz É muito feliz No glorioso santo celestial E ao fim do meu peregrino Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecendo A Ele sempre obedecerei Terei em mim Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar com Ele porém Terei de todos E ao fim reinar com Ele porém